Chega amor e me diga com fervor E ainda me amar Que só gritou comigo Num momento de hi-fi Que tem amor pra dar A quem te ama, quem sou É da devo amor Só os seus Tanto amor Que eu te vejo Chega amor Me beija com carinho Doçura que você sempre me deu Chega amor Me beija, me diga Fui apaixonado inloquentemente Quando você sentia Meus lábios nos deu Dizendo loucamente Sou teu É lá no... Sempre responde amor Você só é meu Chega amor Me abraço Me abraço Me diz De amor Me dá seu carinho Que eu te espero Vem me dá teu carinho Que ainda te quero A solidão Me maltrata E não sei o que é que eu faço Pensando em você Minhas noites tão longas Essa estrada da vida Sem pensar Em outro amor Chega amor Chega amor Me abraço Me beija Me diz Que eu sou Seu Chega amor Me abraço Me beija Me diga Que eu sou Só seu E vai Acabar Minha solidão Vai matar Minha tristeza Vai acabar Minha solidão Minha tristeza Chega amor Volte Volte Nos braços Meu Volte Nos braços Meu Obrigado.